...de Minas Gerais, se Deus quiser, um dia só vai ser. Aqui, você quer fazer uma mini lipo em casa, sem cirurgia? Eu vou chamar a Janaína agora. Aqui, ó, faz assim, ela aparece, ó lá, ó. Tá aparecendo, tá aparecendo. Você viu o que eu fiz assim? Você apareceu? Foi rapidinho, né? Então, Janaína, dá uma dica pra esse povo. Vou dar uma dica. Como é bom falar de sucesso, né, Maracanã? Com certeza. Minas Gerais testou e aprovou a cinta modeladora Drenacorpus. Geralmente, eu falo aqui da cinta modeladora, que é um verdadeiro sucesso. Testada e aprovada pelo Ministério da Saúde. A cinta é a melhor tecnologia de diminuição de medidas. Vocês de casa, que vivem fazendo academia, regime, já tentou de tudo pra perder essa gordurinha localizada e não conseguiu? Então, eu vou te contar esse segredo. O Drenacorpus lançou a cinta modeladora, que faz você perder até 8 centímetros na sua barriga. É, não é brincadeira, não. E olha como é simples de usar. Você vai passar o gel ativador na barriga, pode ser na perna, no braço, onde você quiser perder medida. Vai colocar a cinta, gente, vai ficar com ela por apenas uma horinha. Perder medida nunca foi tão fácil assim. Presta atenção nesse depoimento. Eu tenho 40 anos, sou mãe de 4 filhos. E com a idade que eu tenho, depois que a gente pega uns pezinhos a mais, é meio difícil de perder, né? E com o Drenacorpus, eu vi o comercial, me interessei, comprei, fiz o teste e aprovei. Aprovo e recomendo pra quem quiser comprar. Maracanã, manda a promoção pra gente hoje. Então você pede e você manda. Aqui, presta atenção, liga agora 0800-606-355, neném. Você vai levar o Drenacorpus pra casa? Você vai levar. Comprando o Drenacorpus, você ganha a cinta modeladora. Você vai levar o presente, um presentasse, beleza? Pura? Presta atenção, hein? Um creme ativador, creme Drenacorpus, além também de ganhar a necessaire, tá aí na tela pra você, a fita de acompanhamento e a fita métrica. Meu consciência tá doidinho pra ferir as medidas da Janaína, né? Não vai pagar a freta também não, tá bom? Pode pagar em até quatro vezes, em qualquer cartão de crédito, bonzinho hoje. A Janaína pediu e nós estamos aqui. 0800-606-355, beleza? Que presentaço pra você. Ah, a turma pediu. Os gêmeos de contagem pediram, tem que ter voltinha. E vai ser Miss Brasil. Pode ter certeza disso, hein? Segura a onda aí. Nós somos custosos aqui, eu não sou mãe de nada. Não, mas a gente acredita nisso. Aqui. Deixa eu falar uma coisa pro senhor e pra senhora. Coloca, por favor, a nossa pesquisa na tela.